E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, trazendo mais um vídeo aqui de novidades do mundo do Free Fire, cara E hoje vamos entrar aqui no nosso servidor brasileiro, cara, hoje, terça-feira, dia 10 de setembro São exatamente agora, cara, quase duas horas da manhã Eu tava tentando dormir, mano, mas não consigo, eu tô com muitas dores aqui na coluna, velho, tô com problema de coluna Por isso que eu tô quase não tô gravando muito vídeo aqui também, porque eu não aguento ficar muito tempo sentado e tal Mas isso aí, Deus resolve, né? Bora pra frente Mano, chegou aqui no Free Fire Brasil, olha só o pacote que chegou, Gangster da Rua, mano Por 99 diamantes, o primeiro tiro Como é que funciona isso, cara? Esse aqui é um evento, já aconteceu lá na Indonésia e na Tailândia, onde veio essa skin Só que lá foi um evento diferente do nosso, né? Esse evento aqui vai do dia 10 até o dia 15 de setembro agora, né? Ou seja, de hoje até sexta-feira, tá? Dia 15, acho que é sexta-feira Deixa eu abrir aqui o meu calendário aqui pra ver aqui Até o dia 15, até domingo, mano Vai de hoje até domingo esse evento Muito da hora, tá? Show de bola esse evento Que vai dar essa skin aqui que eu achei muito bacana Só tem um detalhe, cara Garantido com 9 tiros Por que garantido com 9 tiros? Porque são 9 chances de você ganhar ele, tá? Então, nessas 9 chances Então, uma vai ter que ser, né? Impossível você não conseguir na nona Sendo que os prêmios não repetem Vamos clicar aqui em Jogue já Espero que ninguém me chame agora pra jogar Porque senão vai fechar a janela e vai voltar pra cá Mas vamos lá Enquanto isso, galera, já deixa um like aí Se inscreve no canal se não for inscrito E ativa as notificações pra você não perder os próximos vídeos Pra galera que usa emulador, cara Eu tô usando, tô testando aqui o emulador da LD Player, cara Por enquanto, cara Tá se saindo muito bem ele Em vista que no meu computador também Eu tenho o BlueStacks Tenho o emulador da T-Scent E também tenho o Smart Gaga, cara Desses todos aí, por enquanto O LD Player tá sendo o melhor Então, em breve eu vou estar fazendo o review dele aí Mostrando pra vocês como é que ele funciona e tal Beleza? Mas vamos lá Então, vamos aqui Esse evento, cara Gangster da Rua Tá, esse personagem aqui Show de bola, né Bacana pra caramba Essa skin dele Como é que funciona, mano? Você vai virar uma carta dessa aqui Cada giro é 99 diamantes, tá? O que você conseguir aqui Não vai repetir, cara Beleza? Isso aqui não repete Ou seja, no máximo aí Da incubadora Da incubadora Beleza? Tem também a caixa de 5 caixas de fragmentos Do novo personagem E o paraquedas espacial E o grande prêmio Pacote Gangster da Rua Tá? Então, como é que funciona? Você vem aqui, ó Cada giro desse aqui É 99 diamantes, mano Ele não aumenta o preço Vai ser sempre o mesmo preço Eu tô com os diamantes Que eu vou fazer aqui Eu vou tentar abrir aqui umas 3 É mentira Pra ver O que que vem Ó Você vai Basta clicar em 1, tá? Eu vou clicar Caraca, velho Vou aqui Ó Confirme o uso de 99 diamantes pra girar Vou confirmar Beleza? Nossa senhora Caixa de fragmentos do Joseph Pronto Essa aqui já não vai sair mais Essa é a vantagem Aí eu vou pra segunda Vamos girar aqui a segunda 99 diamantes Confirmar Nossa Caixa de faces Cara Olha só Duas, né? Vamos girar mais uma aqui, ó Então só aqui já foi 200 diamantes, né? Praticamente Opa Só clicar Pronto Caixas da sorte Mano, não acredito Vou tentar aqui no meio, cara Vou mais uma aqui no meio Confirmar 99 Caixa de espírito azul Ó 9 9 100 200 300 400 diamantes Caixa praticamente Mano Eu tinha Duas caixas De hairdos especial De 299 Já foi pro saco, né? Vamos de novo aqui, ó Porque essas caixas de hairdos especial Galera que aparece No voucher Eu vou comprando elas de 1 real De 99 centavos E vou guardando, entendeu? Não abro ela Aí o que acontece? Quando tem essas promoções Eu vou e abro ela Que aí é 299 diamantes Entendeu? Usar a cabeça Então é legal vocês fazerem isso também Apareceu a caixa da sorte ali Airdrop especial de 99 Compra Não precisa abrir Deixa guardado lá Entendeu? Quando aparecer essas coisas assim De eventos bacanas Você vai lá e abre elas Vou tentar mais uma aqui, mano Não é possível que não venha agora, cara E... Não veio Meu Deus do céu Cara, eu sou muito azarado Nesses eventos, mano Mas eu tô encucado, velho Eu vou pegar esse trem Eu vou pegar Eu vou mais um aqui Olha só Meu Deus do céu Vai sair na última carta, velho Na última carta Não é possível, cara Na última carta Veja só Puntes Puntes Estou lascado Meu Deus do céu A Garena é muito ladrona, velho Tu é doido Comenta aí se pra vocês também foi assim Quem conseguiu essa skin aqui Agora é lógico que ela vai vir aqui Só tem essa p*** pra abrir aqui, mano Tu é doida, Garena P*** demais, maluco Tu é louco Oito, ó Vocês querem ver quanto que é? Eu vou abrir aqui a calculadora Ó 99 vezes 9 891 diamantes Quase mil diamantes Por um pacote, velho É mole Mas isso acontece, mano Porque tem muita gente Que ainda continua comprando, né Mas tá aí Conseguimos pegar Vamos ver lá Como que é Tá aí pra vocês Eu acho que eu mereço Pelo menos um like, mano Deixa um like aí Pelo menos pra ajudar o vídeo, cara Compartilha esse vídeo aí Minha nossa senhora Quase mil diamantes Por uma skin, mano Beleza Como eu tinha feito Uma recarga O que é que acontece? Aqui, ó Muita gente tá falando Que aquele outro banner daqui Deixa eu fechar isso aqui Fechar esse Esse aqui Todo mundo já sabe Não preciso falar de novo Esse banner aqui Muita gente tava falando Esse botãozinho Que aparece aqui, ó Não está aparecendo Por que que não tá aparecendo, galera? Porque isso aqui Só vai aparecer Se você já fez uma recarga Depois do dia 7 Que foi quando começou Esse novo evento de recarga, mano Então se você não fez recarga Depois disso Não vai aparecer Você tem que ter feito Pelo menos uma recarga De 500 diamantes Pra poder estar aparecendo Esse outro banner aqui Outra coisa que mudou aqui Que talvez vocês não tenham notado É que no prêmio da recarga Aqui, ó Se eu vim aqui, ó A recarga aqui, ó Recarrega Antes aqui era o Wukong Tá? E agora é o Joseph Que você ganha a partir de 1 diamante Antes era o Wukong Agora é o Joseph Vamos aqui Ó Esse banner aqui, ó Isso aqui só vai aparecer Se você já tiver feito uma recarga Dentro do período Me perguntaram No vídeo passado Que esse evento ia até quando? Esse evento, mano Ele vai Até o ano que vem, mano A duração dele é de 1 ano aqui, ó 2019 Até 2020 Então ele ficou no lugar do Wukong O Wukong tava Há um ano Praticamente atrás, né Quando vocês Não sei se vocês lembram Recargava Qualquer recarga que você fizesse A primeira recarga de diamantes Você ganhava o Wukong E agora Na primeira recarga Você vai ganhar O Joseph, né Por um período de tempo E vai ter essa escolha aqui Pra você escolher Qual que você vai querer Ou o trono Ou a skin Isso aqui não é O pet É a skin do pet Ou o pacote de comando Beleza? Vamos lá, então Vamos recolher aqui Então o nosso aqui, ó Aqui eu tenho pra me escolher Porque eu fiz a recarga, né Então eu já tenho os três, mano Deixa eu ver, ó Posso confirmar que o pacote de comando Eu já tenho Esse aqui também eu já tenho E esse aqui eu também já tenho, velho E agora? Vou pegar Putz Ferrou, velho Entendeu? Porque esse daí é o prêmio da recarga, né Aqui a associação O Joseph eu já tinha Então eu não ganhei ele aqui Entendeu? Eu só vou ganhar aqui mesmo Aí eu tenho que escolher Um desses três aqui Mas, putz O que eu vou escolher, mano? Se os três eu já tenho Vou pegar o pacote de comando E vou deixar guardado lá, ó Como é que eu faço pra guardar? No emulador Ou no celular? É só você agora apertar o botão de voltar Só apertar o botão de voltar e pronto Aí fica guardado lá Aqui no seu cofre, ó Você vem aqui no cofre Você vai aqui em pacote Tá? E vai estar guardado aqui, ó Como eu já tenho, ó Viu? Ficou guardado aqui, ó Eu tenho um pacote aqui, ó Tenho esse pacote agora Que eu vou abrir ele, né? Que é isso que a gente pegou Mas já, já Pera aí Caixa de itens São aquelas caixas, ó Aqui eu posso ganhar calça, mano Olha só Só falta cair Essas duas calças Essas três calças aqui, ó Pra Garena me trollar mais ainda Vamos lá Vamos ver? Se eu não me engano Eu já tinha essa calça também, mano Ei, Garena Vamos nós Vamos abrir essa outra aqui, ó Essa aqui Tanta camisa bacana, velho Me manda essa aqui Garena abençoada Aqui eu já tenho tudo aqui Quase Opa O que que eu fiz? Eita, caraca Como é que eu Clique no... Aí, ó Ó, eu já tenho quase tudo aqui também Só falta essa calcinha A gravação Que merda Galera, tinha parado a gravação Na hora que eu abri o pacote aqui, mano Já tinha parado a gravação Mas tá aqui Eu já tô equipado com ele Deixa eu só tirar essa calçola aqui da cabeça dele Que tá feia pra chuchu Então, galera Esse é o pacote Eu achei muito bonito ele Deixa eu tirar aqui essa... Essa fuleiragem aqui da cabeça dele Vamos deixar só o pacote limpo Aí, ó Mas fica bacana se usar assim, hein Aí, ó Aqui Eu gosto mais dessa... Dessa aqui, ó Eu gosto mais... Tem essa Também aqui a nova, né Agora Mas eu prefiro essa aqui Essa aqui eu acho top Vou usar assim Olha aí, mano O pacote novo Que é o pacote aqui, ó Gangster da rua Aqui, ó Pasta, esconde e capacete A camisa Ó, que da hora, velho Muito bonita, hein A calça A calça que eu achei top Ainda tem essa máscara aqui, ó Eu não tenho essa máscara aqui, velho Se tivesse ia ser bacana, hein Olha aí, ó Fica top, hein Quem tem essa máscara aqui, mano Essa máscara que ele usa aqui na cintura aqui Vai ficar show de bola, hein Ó, o sapato também Eu achei bacana, mano Que é essa... Esse sapatinho assim, ó Olha lá como ficou legal E ainda segurando a espada ainda, hein Olha lá Show de bola, velho Comenta aí Quanto que você conseguiu Quantas cartas você teve que abrir lá Quanto que você gastou Pra conseguir essa skin Se você conseguiu, beleza Então é isso aí, galera Eu vou ficando por aqui Eu sou o Marcelo Aponte Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Vai desculpando aí O palavrão que eu falei lá no começo Na hora sobre abrir as nove caixas Mas é isso aí, mano Acontece, né Deixa seu like Compartilhe o vídeo E se você quer ver aí Como que funciona esse LDplay aqui, ó Depois eu vou estar gravando uma gameplay com ele E vou estar mostrando aí pra vocês Como é que fazem pra baixar ele E configurar ele, beleza Então é isso aí Fiquem todos com Deus Fui Fui